SANTO, 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 É O SENHOR. SANTO, 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 É O SENHOR. Declare que Ele é santo, declaro que Ele é santo nessa noite. SANTO, declaro que é Tua voz. SANTO, 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 É O SENHOR. SANTO, 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 SANTO é o Senhor, é o Santo, é o Santo, é o Santo, é o Santo, é o Senhor, é o Santo, é o Santo, é o Santo, é o Santo, ressuscitar Senhor, me faz mesmo o Senhor matar a minha carne nessa noite, me levantar um novo homem, eu amo a criatura, meu Deus, cheio da Tua presença, olhando mesmo para o Senhor, meu Deus, não olhando para a direita, para a esquerda, Senhor, para a fraqueza do outro, mas abençoando com as minhas mãos, meu Deus, e falando, Ele vai se levantar, Ele vai se curar, Ele vai ser abençoado, porque você é filho, e essa unção está sobre a Tua vida, Aleluia, 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 Senhor, Aleluia, Senhor, ouve o nosso clamor nessa noite, meu Deus, noite de poder, noite de cura, meu Deus, Aleluia, Onde eu vou, fechar os meus olhos, e entregar, minha vida no Teu altar, Vou vencer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor, Nada pode me parar, o Espírito de Deus está em mim, Abre-se em cérebro, o som e com incenso o nosso som, Mas a vida é só se abrir que é tão simples, você pode até voar No mar, nas asas do Espírito de Deus No mar, nas asas do Espírito de Deus No mar, nas asas do Espírito de Deus